E estamos aqui agora na segunda parte deste nosso gameplay Portanto... O quê? Ah, é uma bomba Cheguei que já ia acabar Ah, tá bem Uau, isto há muita destruição Uau, eu até estou arrepiado de tanta explosão Opa Olhem lá onde é que ele está Isto é mesmo a pedir para morrer Já estás Vida toda Agora vamos daqui para fora Isto é, sim Martela-se a carola dos gás Faz-se 30 por uma linha e consegue-se entrar Eu queria-se, não é, para um gajo Ah, não morri, acabou Acabou, acabou E não acabou mal Acabei em terceiro lugar Uau, pela primeira vez Que eu jogo, acaba em terceiro lugar Isto está muito bom Eu sou o máximo Ora, vamos então para mais uma partida Não sei se Acho que vou acabar o gameplay aqui durante esta partida Para aí é meio, talvez Porque se não ia ficar para aí com três, quatro, cinco partes Chaves-se lá Eu gostava de trazer aqui É só se vejo com alguém Mas não estou a ver ninguém que vá jogar Eu vou entrar para a onda agora Eu vou na azul A azul parece-me ter estilo Vamos aqui com esta classe Não, com esta Eu acho que ainda não fui com esta Eu acho que ainda não fui com esta Então agora vamos com esta Ok, vamos então aqui O MJ Silva está a jogar Darksiders 2 Eu só por causa disto vou deixar o canal dele na descrição deste vídeo Porque Já se deve calcular Ele é meu parça O que é que esta arma faz? Ah Já percebi Ela cava Interessante É um esvazado aqui Matei Eu gostei desta classe Gostei Agora Agora vou reventar-os todos Já sei para que é que isto serve Isto aqui Ainda não sei Ah Vai explodir Vai haver fogo de artifício Vamos subir aqui Passar por aqui Avança-se por aqui É mais fácil É mais difícil deles nos apanhar Portanto nós vamos dar aqui a volta Ninguém nos vai ver Vamos ser campeões E depois E depois ficamos felizes Eu não faço a mínima ideia de onde estou Nem de onde estão os outros players É isso Eu acho que vou por aqui E o que é isto? Será que eu volto aí atrás? Eu espero bem que não E eu estou sempre a fazer isto Porquê? Sempre a enganar-me na tecla Eu acho que isto aqui é onde nascem os gás Ah é o Knuckles Não Uau Aquela arma eu acho que não é mesmo pra matar É só mesmo pra... Cavar! Não, deixem pra mim Vamos até a base deles Outra vez Morrer Eu quero passar Devia dar pra fazer uma mistura de coisas Ah, ele matou-me com a pá Isto é possível Ok, já estou farto de morrer E o nosso vídeo vai ficar por aqui, pessoal Se gostaram, adicionem aos favoritos E metam um gosto, só a favor Esse irá ajudar a divulgar o canal Portanto, queria agradecer-vos O vosso apoio tem sido espetacular Mesmo depois da aqueição do canal Já está tudo bem Já ultrapassei isso Portanto, eu estou a gostar bastante Da forma como estou a gerir o canal agora Estou a gostar mais agora do que antes Portanto, obrigado e... Até à próxima 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 Até à próxima